A gente assistiu um documentário sobre anime que estreou na Netflix nesta segunda-feira chamado Universo Anime. A gente tem uma opinião então sobre esse documentário que a gente queria compartilhar com você aqui que assiste o nosso canal Cinco Tons. Se você quiser saber então a nossa opinião, fique com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Mais uma vez gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal porque o seu feedback é sempre muito importante para a gente. E também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para que você possa receber as notificações dos nossos novos vídeos. Então esse é um documentário dirigido e de certa forma estrelado pelo Alex Burunova que é um documentarista que entrou em contato com esse mundo dos animes pela primeira vez para fazer esse documentário que agora chega ao catálogo da Netflix. E o resultado é realmente muito interessante porque além de mostrar como as pessoas são realmente apaixonadas por esse gênero, as pessoas também que estão assistindo esse documentário têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os bastidores de como os mais consagrados animes da atualidade estão sendo feitos. E isso por si só já valeria assistir o documentário porque realmente é muito interessante acompanhar qual é o processo de criação desses animes que estão agora aí estreando na Netflix, inclusive do Castlevania, né? Que é baseado no jogo, que o Lucas gosta. Também mostra os bastidores do Evangelho, entrevista as pessoas que são responsáveis por esses animes, obviamente. E o diretor, o Alex Burunova, ele vai se embrenhando nesse meio. Além de falar com os criadores e mostrar os bastidores, também fala sobre as pessoas que são viciadas em animes. O que é muito interessante também porque isso vai fazer com que várias pessoas se reconheçam dentro desse universo, né? Porque tem muita gente, inclusive, que acompanha aqui o canal, que gosta muito de animes. Eu praticamente sou neófito nesse assunto porque eu não conheço tanto anime assim. Comecei a assistir com Death Note. Faz quanto tempo, Lucas? Dois anos. Uns dois anos. Quem entende mais de anime aqui é o Lucas. Quais são os seus animes preferidos? Pensa aí. Pensa aí. O que você acha do Evangelion? Bom. Death Note. Ótimo. Naruto. Tudo pra mim. Então esse documentário vale muito a pena pra quem gosta de anime, quem é apaixonado já por esse gênero. Tanto pra aqueles que ainda estão querendo conhecer mais sobre esse assunto, como é o meu caso. Tá querendo mais entrar dentro desse meio, conhecer mais obras, saber como elas funcionam. Porque é assim como tudo aquilo que funciona cinematográfico, né? Você tem um esquema pra você fazer anime, você tem uma linha de produção, vamos dizer assim. Apesar dos temas serem bastante variados, a gente tem aí essa forma de fazer que é muito característica do próprio anime. E aqui a gente acompanha nesse documentário como que esses animes são feitos, como eles são realizados, pensados. Como que esses criadores tiveram essas ideias, como que eles fazem pra colocar essas ideias pra gente, né? Tipo, colocar, fazer essas coisas andarem e estrearem aí nas plataformas. A Netflix tem investido muito em anime nesses últimos tempos. Estreou Evangelion até, que a gente acabou de falar aqui. Estreou faz pouco tempo, teve aquela polêmica com a legendagem, né? Do Evangelion, que já desagradou muita gente, porque coloca muito meme brasileiro no meio lá. Mas enfim, isso é uma outra história. O que a gente tem aqui é o Alex Burunova fazendo um documentário que realmente interessa pras pessoas que são interessadas nesse assunto, né? Que gostam de anime e que também serve muito pra quem não assiste muito anime, mas tem interesse em acompanhar. O documentário não é muito longo, é um documentário até relativamente curto. E isso faz com que ele seja rápido de assistir e também seja de consumo, assim, quase imediato. E logo a gente percebe por que a Netflix está investindo tanto em anime, né? E também estão produzindo seus próprios. Inclusive fizeram aí a adaptação que, na nossa opinião aqui do canal, foi desastrosa. Do Cavaleiros do Zodíaco. Se você quiser saber a nossa opinião a respeito desta obra em específico, você pode dar uma olhada aqui do lado, porque a gente fez uma crítica sobre isso. Mas em suma, é uma produção bem pobre, uma produção ruim mesmo. Mas isso é uma exceção. Geralmente os animes que estão na Netflix são animes realmente muito bons. O Evangelion, como a gente já comentou aqui também, é um anime excelente. Eu comecei a assistir, o Lucas está assistindo também. A gente começou a ver esse anime e ele realmente tem grandes qualidades. É um anime muito bom. Agora, com esse documentário, a gente pode saber mais sobre a produção de animes. E também a gente acompanha o olhar de um neófito que está ali começando também a entrar nesse mundo. Isso é muito interessante. É um documentário que entretém. É um documentário que também serve como curiosidade. E é por isso que aqui do Canal 5 Tons, esse documentário recebe a nota 9. Ele só não recebe a nota 10, porque pelo que eu pesquisei, ficou faltando citar alguns animes muito importantes para a história do gênero. Que eu não vou citar aqui, para que você aí possa assistir esse documentário e dizer para a gente aqui quais são. Eu vou deixar isso para você escolher aí quais são que ficaram faltando. Comentar nesse documentário. Mas a gente recomenda fortemente que você assista, que você dê uma olhada nesse documentário, porque realmente vale muito a pena. Bom, então é isso. Você sendo fã de anime ou não, a gente agradece aí a sua audiência, agradece aí a sua presença aqui no nosso Canal 5 Tons. E a gente espera você para a gente falar mais sobre filmes e séries da Netflix. e também alguns lançamentos dos cinemas. Um grande abraço para você e a gente se vê aqui.